Peraí, Sushi, o que é isso? Não vai me dizer que você vai usar boia. Você não tem mais idade pra isso, não. Você quer ver o quê? Chacota no meio de todo mundo aqui? Isso, assim que eu gosto. Agora tá se comportando como um garoto de coragem. Eu sou um magarto voador. Sempre tenho coragem. Ah, é? Sempre? Não quero ver você nadar até o fundo da psíquia. Vai. O que foi? Tá com medo? Dá uma olhada ali, aqueles moleques ali, tá vendo? Todos são menores que você. Eles não têm medo de até o fundo, não. Eu vou mostrar pra você que eu tô bem sempre e até o fundo. É isso aí, garoto. Coragem. Vamos lá. Quero ver. Aê, garoto. Vambora. Quero ver tocar a mão lá do top da piscina. Vai que você consegue. Você é homenzinho. Vai. Coragem, garoto. Vambora. Vai, Sushi. Coragem. Isso. Vai. Socorro. Bom, pra começar, ela internou a nossa mãe absolutamente saudável num sanatório pra doentes mentais. Desculpa, Luciano, mas absolutamente saudável ela não tava, não. Eu o vi e todos que estavam lá viram a crise que ela teve no meu casamento. Ela já tinha uma predisposição. Não, 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 não. O que ela teve foi uma reação. Alguma coisa fortíssima que meu pai disse a ela que ele nunca vai dizer a gente. Calma, Dizia. Vamos supor que a Bel esteja certa. Muito bem. Ela tinha uma predisposição a surtos psicóticos. Mas como é que se explica que até aquele momento ela fosse uma mulher responsável, com trabalho autônomo e cuidando de uma criança pequena? Realmente isso é desconcertante. Até contraditório. Eu admito. O Estevam subornou uns enfermeiros na clínica pra manter a Enriqueta cada vez mais fora do ar. Quando a gente esteve lá, o que a gente viu já era consequência dessas drogas pesadíssimas. Ah, desculpa, Letícia, desculpa, mas isso já é ficção. Eu estive nessa clínica, Bel. E a minha mãe, no momento de lucidez, ela me contou o que estava acontecendo com ela. Os remédios forçados. A maneira como o Estevam estava subornando os enfermeiros. Ela própria me disse isso. A questão é saber se essa lucidez que você viu nela era realmente lucidez. Depois desse incônjuge dos dois, ela sumiu da clínica. Ela foi levada para um cárcere privado e foi mantida prisioneira. Nesse caso, vocês sabem onde é esse cárcere. Então, vocês sabem onde ela está agora. É, mas a gente precisa manter sigilo até para o próprio bem da Enriqueta. Digamos que vocês tenham razão. Vamos considerar que essa hipótese seja correta. O que o Estevam ganharia fazendo tamanha crueldade com a própria mãe? O silêncio dela, Bel. Ela deve saber de alguma coisa sobre o Estevam que não pode ser revelado. Ah, essa história é um absurdo. O Estevam é uma pessoa conhecida. Seria impossível ele fazer isso sem que as pessoas soubessem. Sem que isso vazasse. Com dinheiro na mão se consegue tudo. Olha, Luciano, eu vim aqui porque o fato de você ser irmão do Estevam muda o quadro da nossa família. E eu espero que seja um quadro positivo. E não que vocês dois fiquem se degladiando como dois inimigos. Já houve dramas e tragédias demais na nossa família nos últimos tempos. Eu acho que a gente devia buscar um mínimo de harmonia. Bom, eu acho que eu já estou aqui tempo demais. Principalmente para quem veio sem avisar, né? Sim. Bom, até breve, Luciano. E eu desejo tudo de bom para você, sinceramente. Ah, tchau. Tchau, amiga. Vem com Deus. Tchau. Tchau, Luciano. Não sei. Eu acho que a gente não devia ter falado nada disso para ela, sabia? Pode parecer um pouco agressivo. E o pior, inútil, já que ela continua não acreditando em nada, né? Eu acho que não. Eu acho que ela começou a abrir os olhos, finalmente. Eu conheço a Bela. Eu não viria aqui gratuitamente, assim. Aí, o seu canalha. O que é? Deixou o sushi se afogando na piscina? O que é que aconteceu aqui? O que você pensa que ia me acusar desse jeito? Quando eu saí da piscina, ele estava nadando perfeitamente. É mentira. Você me largou na piscina e eu não sei nadar. Se não posso tudo, eu podia ter morrido. Para de drama, garoto. Para de drama. O máximo que pode ter acontecido é você ter engolido um pouco de água. Aí, pronto. Passa do limite. Segurança! 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 Tira esse cara daqui, que nem sócio ele é. Tira daqui! Tira, 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 tira! Vai ter truque! Vai ter truque! Te odeio! Caramba, moleque. Você me odeia? Então, pelo menos, a gente sente a mesma coisa no pano outro. Agora, desculpa aqui, moleque. Você não vai abrir o bico de nada que aconteceu aqui, Brabel. Tá entendendo? Olha aqui. Te deixo lá. No meio do mar. Tá entendido? Tá!